O próximo, gente! O próximo! O próximo jogo, gente! Já não vou dormir agora, esperando o próximo jogo. Olha, vai ser... Vai ser aquele jogo de médicos que se contata o próximo, hein? Ah, caralho! Falando que vem agora, provavelmente... Olha lá, ó, The Evil Animal. É o próximo jogo, hein, gente? Tchau, tchau!